Olá amiga, welcome back to my channel, bem-vinda ao meu canal novamente, querida amiga e querida amiga, happy new year, feliz ano novo para você, que 2021 seja repleto de felicidade, saúde, conquista e tudo mais aquilo que você realmente necessita, amiga. Obrigado por este ano ter ficado conosco, ter compartilhado, fazer parte da nossa família, muito obrigada. Então, vamos brindar a vida, que é o importante. Obrigada, estou muito agradecida por você estar aí nos escutando, conhecendo um pouco da gente, tá bom? Muito obrigada, amiga. Então, o vídeo de hoje, né, é um desafio que a Graziella Santos, ela tem um canal, né, ela é mais uma YouTube, o canal dela é fantástico, dá dicas maravilhosas de receitas, sabe, receitas simplesmente simples, eficaz, nutritivas. Vou colocar a descrição abaixo do canal da Graziella Santos, da Graziella Santos, a minha amiga, né, que está sempre nos apoiando aqui no canal, também no Instagram. E, no final do ano passado, a Graziella me desafiou, né, Graziella, você me desafiou. Ela me desafiou com algumas perguntas, né, e eu estou aqui agora para responder as suas perguntas, Graziella, do desafio, tá bom? Então, vamos lá às perguntas da Graziella. Então, eu anotei, né, porque essa primeira pergunta que a Graziella perguntou foi qual foi o primeiro vídeo do seu canal. O meu primeiro vídeo, eu comecei exatamente em 2019, assim, dessa questão da epidemia, né, dessa pandemia que aconteceu. O primeiro vídeo foi em maio de 2019, vou te colocar o link aí, e o primeiro foi sobre a Louise Vuitton, que ela pode ser acessível e as pessoas podem comprar, não só as pessoas que têm um poder aquisitivo muito alto, mas umas pessoas simples, assim como eu, como você, podem adquirir uma Louise Vuitton, sim, né? O link está aí, desde o primeiro vídeo, tá? Aí, vem a segunda pergunta. Ela pergunta qual foi o pior momento da minha vida. Uau! Eu tive vários momentos na minha vida que foram bem sofridos, né? Momentos pessoais, momentos profissionais que realmente machucaram bastante, né? Existe um episódio na minha vida que foi bem marcante, foi que eu já morava aqui no Canadá e que eu recebi uma ligação da minha irmã falando que a minha mãe tinha tido um ataque do coração, né? Foi um desespero, né? Foi um desespero e foi muito difícil, porque eu estava longe, não sabia o que estava acontecendo. E, simplesmente, eu corri e encontrei uma passagem no mesmo dia e, no mesmo dia, eu fui até o Brasil ver a minha mãe. E, thanks God, obrigado Deus, passou, ela teve todo o processo, mas ela ficou bem, graças a Deus. E, nesse momento, né? Eu comecei a brigar com Deus, né? Falei, Deus, segura ela! Segura! Segura que eu quero ver minha mãe, né? Fazia já cinco anos que eu não tinha visto ela. Então, foi bastante difícil, né? Foi difícil. É difícil pra gente que mora aqui, a família aí no Brasil. E, nesses momentos de saúde, é bem difícil pra gente, né? Mas, hein, não é? Passou. Hã? Desculpa. Passou. So, qual a melhor dia do ano pra você? Bom, eu gosto muito do verão, né? O verão é o primeiro dia de verão aqui no Canadá, é fantástico, porque a gente passa por um período de muito frio, né? De muito frio de dentro de casa. Então, eu sou muito alto e dói, eu gosto muito de estar na rua. Então, pra mim, o primeiro dia de verão é o dia fantástico pra mim. É um dia maravilhoso. Qual o tipo de arte que você gosta? Bom, eu gosto muito de artes, né? Eu gosto muito de pintar. Inclusive, esse quadro aqui atrás foi eu que fiz. E outros quadros que vocês estão vendo também foi eu e a Sarah que fizemos juntas. Né? A minha casa, eu tenho bastante quadros que eu faço, eu pinto. Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre isso mostrando o quadro que a gente vai fazer. Então, eu gosto muito. Mas eu gosto também de arte contemporânea, arte moderna. Qual o lugar que você gostaria de estar agora? Está frio aqui, né, amiga? Eu gostaria muito de estar numa praia no Caribe ou mesmo no Brasil, no Nordeste. Né? Numa praia maravilhosa, tomando sol com a minha família, com meus amigos. Ia ser maravilhoso, ia ser fantástico. Mas não podemos, né? Eu estou feliz também de estar aqui na minha casa. Qual foi o momento mais feliz da minha vida? Ah, eu tive vários momentos felizes da minha vida. Tanto profissional como pessoal. Mas o momento em que a Sarah nasceu, foi fantástico. O momento que a Sarah nasceu, o momento que eu casei, foi, nossa, fantástico, maravilhoso. Sabe, quando você é mãe, parece que muda, assim, alguma coisa na tua cabeça, sabe? Faz assim, tchum, sabe? O teu cérebro faz clic, clic, muda, né? Então, o nascimento da Sarah foi fantástico. E o meu casamento foi lindo, amiga. O meu casamento foi maravilhoso, foi lindo. Amei, amei de paixão. Qual o momento que você está mais feliz? Qual o momento que eu estou mais feliz? O momento que eu estou mais feliz é quando eu estou com a minha família, fazendo coisas simples, sabe? Fazendo coisas simples. Assistir uma TV, sabe? Assistir uma TV, brincando, fazendo. A gente gosta muito de brincar, dentro de casa de alguns games que a gente faz. Isso, para mim, é maravilhoso, sabe? É simples, coisas simples. Estar cozinhando com a Sarah, sabe? Isso é maravilhoso, sabe? Estar conversando, estar assistindo. Assistindo bastante filme nesse período mesmo de quarentena. A gente está fazendo bastante isso, assistindo muito filme. Então, eu acho também, quando eu tenho a minha família toda, toda a família do Brasil, né? Tanta parte do meu marido, como a parte da minha família. Quando está todo mundo junto naquela bagunça, aquela coisa, né? É maravilhoso. Você ajuda algum canal? Olha, amiga, eu ajudo todos os canais. Todas as pessoas que falam comigo assim, vai lá, vai ver meu canal. Eu ajudo, eu ajudo sim, eu assisto os vídeos, eu comento, eu faço os comentários, sabe? Eu divulgo, gosto de divulgar. Por quê? Porque eu acho que isso é uma grande família, tá? E um tem que ajudar o outro. Eu não cresço sozinha se você não me ajudar. Você não cresce sozinha se você não ajudar a mim e as outras pessoas. Então, a gente não é uma ilha. Então, eu ajudo sim, eu gosto de ajudar sim. Isso faz parte de minha personalidade. Qual a melhor maneira possível de ser uma YouTuber? Bom, o YouTube é uma coisa bem interessante, né? Por exemplo, eu nunca pensei em fazer canal, ou isso, ou aquilo, ou aquilo. Eu sempre fui uma pessoa muito reservada. Tanto é que eu nunca tive um Facebook, nunca teve muitas pessoas, milhares de pessoas, isso e aquilo, né? Mas surgiu essa ideia de fazer YouTube, de mostrar um pouco daqui do Canadá, de compartilhar sobre a nossa vida. E eu acho que o sucesso, as pessoas que eu vejo que têm sucesso no YouTube, tanto no Brasil, como aqui no Canadá, Norte América, todas as pessoas que têm sucesso no YouTube, elas são exatamente o que, são elas, tá? Elas transmitem aquilo que é elas e o que elas gostam, o que elas têm de paixão. Então, se você for autêntica e transmitir o que você ama, né, pra o teu público, você vai ter sucesso, com certeza, tá? E não se preocupa, amiga. Eu acho que é o seguinte, tem pessoas que falam assim, ah, eu vou te seguir, vou lá, e não sei o que, e não vai. Ah, então liga, sabe? Tô bom. Você mesmo, faça o seu melhor, tá entendendo? Se você realmente gosta disso, vai em frente, vai atrás, e que você vai ter sucesso, com certeza, tá? Não seja muito ansiosa, não. Take your time. Deu? Essas são as minhas respostas, como a Graziella perguntou. Agora, eu vou desafiar alguns canais, e eu espero que vocês aceitem o desafio, hein, amigas? Então, eu vou estar desafiando o canal da minha amiga da Drica, Crochetando com a Drica. Esse canal é fantástico, vocês têm que ir lá ver a Sakura Hair Designer. Se você quer aprender a cortar cabelo, a como usar, nossa, precisa ir lá. A casinha da quarentena, nossa, essa amiga paulistana, ela te dá dicas fantásticas, entendeu? Ela é super amiga, vai lá no canal dela, que vou colocar todos os links de todas as minhas amigas. Todas elas vão estar na descrição abaixo, você só vai clicar e vai chegar até elas, tá? Lady Alves é outro canal também maravilhoso, que ela também dá dicas de comidas e etc, né, cozinha, tá? Simples assim, é tudo muito simples. Ela explica cozinha, culinária também, então vai lá ver, tá? Canal da lingerie, sabe, amiga? Se você quer aprender a fazer lingerie, nossa, essa minha amiga aí, olha, ela sabe fazer. Ela é super didática, vai lá também ver que você vai gostar, tá bom? Luiz Moraes Oficial, ele canta, ele é um bom cantor aí do Rio de Janeiro, tá? Pode aprender inglês com as músicas dele, ele faz algumas traduções, tem as músicas dele também. O canal dele é muito legal, tá? Vai lá, vai lá ver. Então, amiga, eu espero que você tenha gostado desse desafio, tá? Dessa conversa aí. Acompanhe as nossas amigas, que estão todas no box, abaixo, tá? Todas essas amigas que eu desafiei. E vão aceitar esse desafio, vocês não vão. Ou vocês vão ficar fechando o tiquem. Aham, tá bom? Então, é isso aí. Muito obrigada por vocês terem assistido. E see you next time!